A Câmara de Vereadores de Marcelino Ramos, por iniciativa do vereador Hélio Miller, manifestou o seu reconhecimento e parabenizou a iniciativa da empresa Alternativa Web Multimídia de promover a inclusão digital com responsabilidade social, bem como pelo investimento realizado na rede de fibra ótica instalada no município e também na região do Alto Uruguai. Os votos de reconhecimento foram estendidos aos colaboradores da empresa e foram entregues pelo próprio vereador aos empresários da Alternativa. A Alternativa Web vem promovendo a inclusão digital, acima de tudo com responsabilidade social desde 2012. Atualmente, a empresa conta com mais de 800 clientes, só na região do Alto Uruguai, onde investiu mais de 450 mil reais, principalmente em tecnologia, para estender a rede de fibra ótica.